Olá, vamos falar hoje agora de um instrumento, né, que ele é homologado aqui, ó, tem de algumas normas aqui, né, ó, CAT4, CAT3 aqui, tá, o formato anatômico, mede a sequência de fase, indica a fase aberta, né, na verdade isso aqui é um fazímetro, olha, ó, mede aqui o ângulo, né, o RST, né, uma forma gráfica aqui, equipamento robusto, emborrachado, acompanha as pontas, né, os cabos pra você ligar, e o que que é legal aqui, né, pra quem já teve experiência, né, em trabalhar com equipamentos trifásicos, configuração de triângulo estrela, motores de ar-condicionado, elevador, ou até mesmo que depende de, da rede trifásica em si, né, do RST lá, o que que acontece, às vezes tá todas as fases lá, só que tá ligado errado, e o produto final lá, que é o motor, alguma coisa lá, não funciona, aí você tem que identificar lá, as fases, né, e aí volta a funcionar, ou às vezes, de repente, até caiu mesmo a fase, mas é mais comum é inverter, não sei o que acontece na parte de manutenção de transformadores lá, da operadora de, de energia, né, eles trocam lá o sentido lá, o RST, aí o produto para o equipamento, você não sabe o que que é, aí se não tiver um desse aqui, ó, não vai, tentativa, olha, aqui vai chegar uma ponta de prova, né, um estojo de cor aqui, ó, nós distribuímos essa marca aqui, representamos ela aqui, né, nosso parceiro de negócios, né, ó, aí segue os cabos aqui, tá, se você identificar aqui o RST, vai um manualzinho aqui em português, ó, tá, que ajuda bastante aqui, a gente, ó, operar o equipamento, e ele aqui, ó, fisicamente aqui, ó, você vai querer que fique borrachado ou robusto, né, aguenta impacto, aí tem umas dicas aqui, ó, mesmo assim, para os experts, tem uma dica que tem uma proteção de plástico para estar arriscado, mas é um plástico de proteção, você vê que ele é o tamanho de um multímetro quase aqui, né, ó, o celular aqui, ó, quase o tamanho do celular, é isso aí, ó, um ótimo produto, tá, de alta qualidade, vai com nota fiscal, e ajuda aí, na parte de manutenção, peleticista, engenharia, enfim, quem, o cidadão lá que vai dar manutenção, com esse instrumento aqui, ele vai conseguir resolver lá, tá bom? É isso aí, um abraço a todos aí, qualquer pergunta aqui, ó, por favor, deixa aqui no canto do grupo de perguntas aqui embaixo do vídeo, que a gente responde na medida do possível, e o que a gente sabe dele também, né, porque ninguém é dono da verdade. E é isso aí, um abraço a todos aí, até a próxima aí, valeu aí, produtos de alta qualidade, hein, bacana, valeu aí, até a próxima aí, falou.